Olá, terceiro ano, tudo bem? Hoje a nossa aula é de Ciências. Lá na página 100, vamos falar sobre a classificação dos animais. É importante classificar os animais para facilitar o estudo sobre eles. Vamos começar com os animais vertebrados. Todos os vertebrados possuem um esqueleto interno. Esse grupo apresenta uma característica exclusiva, a coluna vertebral, que dá origem à classificação desse grupo, animais vertebrados. Os animais vertebrados têm uma característica exclusiva, que é a coluna vertebral. Eles possuem coluna vertebral. Embora os animais vertebrados sejam os mais conhecidos, eles fazem parte de uma pequena parcela dos animais. A maior parte é formada pelos animais sem coluna vertebral, que chamamos de animais invertebrados. Os únicos animais invertebrados que possuem asas são os insetos. Entenderam? Vamos para a leitura do texto. Classificação dos animais. De acordo com suas características, os animais podem ser divididos em dois grandes grupos. O dos vertebrados e dos invertebrados. Animais vertebrados. Os vertebrados são animais que possuem coluna vertebral e crânio. Observem o esqueleto do corpo humano. O esqueleto da ave possui coluna vertebral e crânio. O esqueleto de peixe, observem a coluna vertebral e o crânio. Esqueleto de serpente, o crânio e a coluna vertebral. Esqueleto de sapo, coluna vertebral e o crânio. Então, os animais vertebrados possuem coluna vertebral e crânio. Não se esqueçam disso. A coluna vertebral é o que sustenta o corpo dos animais vertebrados. Ela é formada por um conjunto de ossos chamado vértebras. O gato é um animal vertebral, assim como nós, seres humanos. Possui uma estrutura óssea dentro dele que não pode ser vista através da pele, mas pode ser sentida. Ele possui coluna vertebral, que é formada por vértebras. Embora todos tenham coluna vertebral, os vertebrados são bastante diferentes entre si. Eles são divididos em cinco grupos. Mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Observem o grupo dos vertebrados. Mamíferos, ovelha, maritaca, tartaruga, sapo, peixe. Mamíferos. Os mamíferos são animais que, em sua maioria, nascem da barriga da mão. Mamam quando pequenos e, em geral, têm o corpo coberto de pelos. O cachorro, o gato, o boi, o cavalo e o ser humano são exemplos de mamíferos. O morcego é o único mamífero que voa. A baleia, o golfinho, o boto e o peixe-boi são exemplos de mamíferos que vivem na água. Características dos mamíferos. Nascem da barriga da mãe, mamam quando pequenos, em geral, têm o corpo coberto de pelos. Vivem em um ambiente terrestre ou aquático. O bebê humano é formado dentro da barriga da mãe. Aves. As aves são animais que se desenvolvem em ovos que a mãe bota, nascendo deles. E elas têm o corpo coberto de penas. As aves possuem um bico, duas asas, duas pernas e dois pés. A maioria pode voar. Vivem em ambiente terrestre. Os pássaros, o pato e a galinha são exemplos de aves. Características das aves. Nascem de ovos. Têm asas, pernas e pés. Possuem bico. A maioria pode voar. Têm o corpo coberto de penas. São animais terrestres. A galinha põe ovos dentro dos vás e se desenvolvem os seus filhotes. Saiba mais. Saiba mais, você vai ler e nós vamos conversar depois nas lives. Répteis. Os répteis são animais que, em sua maioria, nascem de ovos. Onde se desenvolvem, fora do corpo da mãe. Geralmente, tem o corpo coberto de escamas, placas duras ou carapaças. Os répteis vivem em ambiente terrestre ou aquático. Entre eles, podemos citar a lagartixa, o jacaré, a tartaruga e a serpente. Características dos répteis. A maioria nasce de ovos. Tem o corpo coberto de escamas, placas ou carapaças. Vivem em ambiente terrestre ou aquático. A serpente se reproduz em ambientes terrestres. Está na imagem. Página 7 e 4. Mais um Saiba Mais. Que você vai ler e nós vamos conversar depois. Anfíbios. A maioria dos anfíbios nasce de ovos. Na fase inicial, eles vivem na água. Quando se tornam adultos, esses animais, em sua maior parte, passam a viver em ambiente terrestre. Os anfíbios têm a pele lisa e úmida. Sábios, rãs e pererecas são anfíbios. Características dos anfíbios. A maioria nasce de ovos. Na fase inicial, vivem na água. Têm a pele lisa e úmida. Quando adultos, a maior parte vive em ambiente terrestre. Nessa imagem, temos a rã dardo venenosa azul. Possui coloração que alerta sobre o perigo que ela oferece. Mais um Saiba Mais. Você vai ler e vamos conversar depois. Peixes. Peixes. Os peixes são animais que, em sua maioria, nascem de ovos e têm o corpo coberto de escamas. Os peixes vivem na água. Os peixes vivem exclusivamente em ambiente aquático. Eles se locomovem na água utilizando suas nadadeiras. A sardinha, o badejo e a rai são alguns exemplos de peixes. Características dos peixes. A maior parte nasce de ovos. Em sua maioria, têm o corpo coberto de escamas. Vivem na água. Existem peixes, como o tubarão, que possuem esqueleto de cartilagem e não de ossos. Cartilagem significa tecido, resistente e flexível. Na primeira imagem, temos o badejo. O badejo vive sozinho ou em pequenos grupos no oceano. Embaixo, temos o tubarão, tubarão-baleia. É o maior peixe conhecido no mundo. Página 106. Os invertebrados são animais que não possuem coluna vertebral, nem crânio. Eles vivem nos ambientes aquático e terrestre. A primeira imagem, temos o camarão, a lula e o búzio. E eles vivem em ambiente aquático. São animais invertebrados que vivem em ambiente aquático. Embaixo, a aranha, a formiga e o besouro vivem em ambiente terrestre e são animais invertebrados. Mas, se vimos que a coluna vertebral existe para sustentar o corpo dos animais, como os invertebrados conseguem ficar em pé? Isso é possível porque os invertebrados são pequenos e não precisam de esqueleto. Ou, porque possuem uma estrutura externa ao corpo que os ajuda a se sustentarem, como uma concha. Observem a imagem. O caramujo e o mexilhão são invertebrados, que têm conchas. Os invertebrados também se dividem em vários grupos. Equinodermos, artrópodes, grupo ao qual pertencem os insetos, por exemplo. Moluscos, anelídeos, quinidários, entre outros. Equinodermos, um exemplo, estrela do mar. Artrópodes, um exemplo, é o grilo. Moluscos, um exemplo, caracol. Quinidários, um exemplo, anêmona do mar. Anelídeos, um exemplo, minhoca. Entre os invertebrados, o grupo mais numeroso de representantes é o dos insetos. A forma do corpo desses animais pode variar bastante, mas eles são os únicos invertebrados que podem ter asas. Veja alguns exemplos de insetos. Libélula é um dos insetos que tem quatro asas. Gafanhotos, além de voar, se locomovem aos saltos. A maioria das formigas não possui asas. Atividades. Número 1. Observe a cena abaixo e faça o que se pede. Letra A. Quais animais representados na imagem você colocaria no grupo dos vertebrados? Quais você colocaria no grupo dos invertebrados? Preencha o quadro com essas informações. Observem a imagem. E analisem quais animais você vai colocar no grupo dos invertebrados? E quais animais você vai colocar no grupo dos invertebrados? Letra B. Sabendo que os únicos animais invertebrados que possuem asas pertencem ao grupo dos insetos, que animais representados na cena acima você afirmaria que fazem parte do grupo dos insetos? Número 2. Número 2. Observe a imagem abaixo. Temos um gato e uma lesma. Qual dos animais representados nas imagens tem ossos? Justifique sua resposta. Quais desses animais? O gato ou a lesma? Por quê? Letra B. E qual dos animais é invertebrado? É a... Número 3. Classifique os animais como vertebrado ou invertebrado, preenchendo o quadro com um X na coluna correta. O nome dos animais. Minhoca, pomba, joelhinha, barata, cachorro. Você vai marcar um X, se é vertebrado ou invertebrado. Número 4. Dê um exemplo de animal de cada um dos grupos do quadro abaixo. Mamífero, ave, réptil, anfíbio, peixe. Número 5. Nós faremos em outro momento. Tá bom? Um beijo, terceiro ano e até a próxima aula.